Estádio do Fontelo em Viseu, manhã de domingo, cheia de sol e com cerca de 1500 espectadores nas bancadas para assistirem ao Académico de Viseu Sporting B, jogo antecipado da jornada 11 da 2ª Liga de Futebol. O Académico de Viseu chegava a este jogo com 13 pontos, menos um que o seu adversário, o Sporting B, estreava no banco João de Deus, treinador que substituiu Francisco Barão no comando técnico da equipa leonina. Para este jogo, Alex Costa fez alinhar Ricardo Ribeiro na baliza, quarteto defensivo com Tomé Mendes à direita, Tiago Gonçalves e Eridson no eixo e Dalberto à esquerda, Alfonso, Alex Porto, João Coimbra no meio campo e na frente Sandro Lima, apoiado por Tiago Borges e Tiago Almeida. Quanto ao Sporting B, linhou com Luís Ribeiro, Mica, Nuno Reis, Tobias Figueiredo e Mauro Riquicho, no meio campo Palhinha, Wallison Gold e Pudence, na frente Adissacó e Cissé. Árbitro da partida Sérgio Piscarreta, auxiliado por João Ribeiro e Felipe Ferreira, Eugénio Ares como quarto árbitro. Uma boa casa, cerca de 1500 espectadores nas bancadas do Fontelo. Minutos iniciais no Fontelo, com mais académico no jogo, uma primeira investida do lado esquerdo por Dalberto, lateral academista a cruzar, mas sem perigo para Luís Ribeiro. Resposta verde e branca, cruzamento de sacou do lado direito, Cissé não chegar, Tomé a proteger a saída da bala pela lateral. Novo ataque para os vizenses, Tiago Almeida, bola para João Coimbra, a tabela com Tiago Borges, mas o remate a sair muito por cima. Mais uma jogada de ataque de Tiago Borges a conduzir, bola para Sandro Lima, que de primeira serve Tiago Almeida. A bola sobra para João Coimbra, que remata de longe, mas Luís Ribeiro estava atento e segurou. Respondeu o Sporting B, Nuno Reis, reserve Pudence, bola para a direita e o cruzamento pronto para o Ollison, Eridson a cortar para canto. Académico de bola parada a procurar o golo, canto de Tiago Borges e a cabeça de Tiago Gonçalves por cima. Mais um ataque dos vizenses, cruzamento perigoso de Tomé, Nuno Reis a chegar primeiro, que Sandro Lima, insistência academista, mas a defesa do Sporting B a limpar a jogada. Continuava o académico superior na partida, Tiago Almeida pela esquerda, a passar bem por Riquicho, remate forte, mas sem a melhor direção. Uma das melhores jogadas na primeira parte, neste lance tudo em velocidade com Alfonso a tabular com Sandro Lima e o médio defensivo a isolar Tiago Almeida. O jogador academista perde tempo de remate e permite o corte de Riquicho, quando já só tinha Luís Ribeiro pela frente. Não desistiam os comandados de Alex Costa, Sandro Lima, a ganhar posição de remate, mas a bola a passar junto do posto da baliza dos Leões. A melhor oportunidade do Sporting B na primeira parte, aqui neste lance, sacou a finalizar de primeira, mas ao lado da baliza de Ricardo Ribeiro. Respondeu de pronto o académico Tiago Almeida a trabalhar na esquerda a servir Sandro Lima, remate de primeira com o pé esquerdo e a bola a bater com estrondo na trave da baliza do Sporting B. Insistência academista, mas sem perigo. Provemos aqui o lance, muito bem, Tiago Almeida a ganhar em velocidade a Riquicho e a servir Sandro Lima, grande remate do avançado academista. Luís Ribeiro pregado entre os partos, mas a bola a ser devolvida pelo ferro da baliza dos Leões. Partida a aproximar-se do intervalo, aqui um lance com algum perigo para o Sporting B, mas Ricardo Ribeiro a sair rápido da baliza e a cortar o lance. Pouco depois, o árbitro mandava as equipas para o descanso. Final dos primeiros 45 minutos, numa primeira parte onde houve mais académico, claras oportunidades desperdiçadas que poderiam ter dado outro colorido ao marcador a favor dos vicianças. Tudo é aberto para o segundo tempo. No regresso, o João de Deus mexeu na equipa, tirou Palhinha, o médio defensivo, e colocou mais um homem na frente, Yuri Medeiros. O jovem avançado leonino, que viria a ter influência decisiva no desfecho do jogo, aqui 5 minutos após o reatamento, pudense a servir bem Yuri Medeiros, que se desmarca muito rápido nas costas da defesa academista, e à saída de Ricardo Ribeiro, desvia para o fundo da baliza do Académico de Viseu. Sporting B com vantagem aos 50 minutos. A repetição do lance, muito rápido, o jovem avançado leonino, a fazer o golo eficácia verde na primeira oportunidade que teve no segundo tempo. Mais um lance perigoso do Sporting B, lance a começar numa abertura rápida de Yuri Medeiros para a esquerda, pudense a receber e a esperar a desmarcação do avançado leonino, que volta a entrar rápido nas costas da defesa academista, Ricardo desta vez a defender. Pouco depois, o segundo golo, jogada muito parecida. Pudense a desmarcar Yuri Medeiros, Ricardo Ribeiro ainda defende, mas a bola sobra para Adi Sakou, que de primeira finaliza. Em 10 minutos o Sporting B praticamente se intensiava à partida, Yuri Medeiros novamente se exige no lance, muito rápido a ganhar as costas à defesa academista e depois a finalização de Sakou. Faltava ainda meia hora de jogo, esperava-se a reação do Académico de Viseu, Alex Costa já havia mexido na equipa ao trocar João Coimbra por Ruizinho, depois de duas semanas praticamente sem treinar e por isso sem estar na sua melhor forma física. Começa aqui em Tiago Gonçalves, a melhor jogada do Académico na segunda parte, a bola a ir da esquerda até ao lado direito, Ruizinho com um cruzamento perfeito com Sandro Lima, a desperdiçar quando já se gritava gol no Fontelo, e feliz o avançado academista para não acertar com a baliza leonina. Muito bem Luizinho a descobrir Sandro Lima sozinho no segundo poste, cruzamento perfeito, mas a cabeçada de Sandro Lima a não levar a direção da baliza deserta. Muito ativo Sandro Lima, um bom trabalho depois do passe de Alfonso, remate a perder-se na defesa do Sporting B. Quase de seguida a nova oportunidade clara do Académico, Cleiton, pato de livre para a área, a bola sobra para Sandro Lima, que de primeira volta a não ser feliz, remate muito por cima. Apesar da desvantagem no marcador, insistiam os vizientes, bola de novo nos pés do avançado brasileiro, do Académico de Viseu, Sandro Lima a trabalhar bem, a rodar e a disparar forte, mas ao lado. Novamente bola na área do Sporting B, Sandro Lima a não conseguir o desfio para a baliza de Luiz Ribeiro. Sporting B do contra-ataque vai chegar aos 3-0. Se sem arrematar para a defesa incompleta de Ricardo Ribeiro, sacou a ser mais rápido que Cleiton e a chegar à bola e empurrar para a colo. Tremenda eficácia do Sporting B na segunda parte. Três lanças perigosos, três golos. Minuto 74 estava feito o que viria a ser o resultado final no fontelo. Restava pouco mais que um quarto de hora para o Académico ainda procurar o golo. Vizenses que nunca desistiram, mas amanhã não era de inspiração na hora do remate. Bola a rondar a baliza do Sporting B, mas o golo do Académico a não aparecer. Um dos lances finais do encontro. Dalperce a tentar o remate de primeira, mas a bola a sair mais uma vez ao lado da baliza do Sporting. Ainda mais uma oportunidade de golo para o Académico de Liseu, arrancada de Luizinho pela direita, o remate cruzado a sair junto à aposta. O jogo terminaria pouco depois. Para a história desta jornada 11, ficava o resultado 3-0 para o Sporting B, num jogo onde a eficácia dos jovens leões, principalmente depois da entrada de Yuri Medeiros para a segunda parte, contrastou com uma manhã pouco inspirada para os vicenses na finalização. Muitas oportunidades, zero golos. A Académico de Vizão que agora prepara a décima segunda jornada vai acovilhando frontar os leões da Serra. Muitas oportunidades, zero golos. 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 Muitas oportunidades, zero golos.